Olá, chicos! Olá, chicas! Que tal? Muy bien? Então, pessoal, hoje a gente vai estar falando sobre perífrase verbal. Vamos entender um pouquinho sobre ela? Então, se usa a forma IR mais o A mais o infinitivo para falar de intenções e planos. Então, a gente usa a forma IR, A e o infinitivo do verbo para formas de intenções e planos que a gente vai ter. Ela expressa uma ação que vai acontecer em um futuro próximo. Então, ela expressa uma ação que vai acontecer lá no futuro próximo. Observe o diálogo entre dois amigos, Roberto e Manolo. Eles estão aí embaixo no seu vídeo. Olá, Manolo! Que tal? Muito bem! Obrigado! E tu, Roberto? Como estás? Muito bem! Que vai fazer esta noite? Eu vou falar. Queres vir comigo? Por suposto! Onde vamos ir? Vamos ir ao Loop Lounge Club. A mais moderna e sofisticada discoteca de Maceió. Que guai! A que hora vamos nos encontrar? A las 11 da noite no bar da disco. Primeiro vamos tomar umas copas. Que te parece? Bueníssimo! Percebeu no diálogo que está em vermelho? Presta atenção! É o verbo ir, o a e o verbo no presente. Tá? E o verbinho. Presta atenção! No infinitivo, o verbo está no infinitivo. Então, resumindo. Para formar esta perífrase, se utiliza o verbo ir no presente do indicativo. Ó, boi, ba, ba, vamos, pais, ban, mais o a. E a preposição, né? Ou, mais o infinitivo do verbo. Então, o que você tem que guardar? Sempre para formar, quando você quer dizer alguma coisa que vai acontecer lá no futuro. Você tem que usar o verbo ir no presente. Boi, bar, ba, vamos, pais, ban, mais o a, mais o infinitivo do verbo. Facinho, guardou isso aí? Você já está hablando em espanhol para dizer alguma coisa que você vai fazer no futuro próximo. Agora, cuidado! La estrutura desta perífrase em espanhol é diferente da la estrutura em português. Vamos ver? Essa estrutura, em espanhol, ela é diferente da estrutura em português. Em espanhol, primeiro. Esta noite eu vou a bailar. Em português. Esta noite eu vou dançar. Percebe que não tem o a? Em espanhol, existe a preposição a, depois do verbo ir. Vou a bailar. Tá bom? Em português a gente vai direto. A gente não tem essa preposição, né? Então, o canto do louco é um grupo recente de pop rock espanhol, formado em 1994. Em seu lançamento, em 2007, não pode viver sem ti foi um sucesso instantâneo em toda a Espanha. Não pode viver sem ti é uma canção divertida e de fácil compreensão. Você vai ficar com ela na sua cabeça por horas. Depois vamos fazer os exercícios da página 91, 92 e 93. Agora, presta atenção. Os exercícios de profundização você não vai precisar fazer. Tá legal? Vamos curtir o som? Não pode viver sem ti é uma canção. Eu quero mais Deberia estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quero mais Eu quero mais Eu quero mais Não posso viver sem ti Não há maneira Não posso estar sem ti Não há maneira 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 Me disse que não te iria, mas você está em casa toda a vida. Sei que não te irás Tu não te irás Tu não te irás Has colgado tu bandera Tu has passado a frontera Tu eres la reina Siempre reina Siempre reina Siempre reina Siempre reina Siempre reina No puedo viver sem ti Não há maneira 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 Sim seguinte Não há maneira Não há maneira Eu vou mais Não VM ни Então há momento Já se enterrer Não há maneira Não posso viver sem Não há maneira Não posso estar sem Não há maneira Até a próxima, baby!